A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . . Eu tava fazendo banho, pô. Poxa, isso é foda, mano. Frieza, mano. É. Tava tudo ruim, mano. Ô, caralho. Tá rolando uma loucura lá, pô. Deixa eu... deixa eu mexer perfeito, mano. Aí é frieza, hein, pô. Pô, mostra a costuveira, pô. Desenrola essa porra. Oi? Começa um beijinho dela, tá? Come só o pão lá, pãe. Não. Vamo lá? É frio, né, cara? Vamo ladinho, vamo lá. Ó, gostou de cueca lá. Tô, vamo. Tá bonitinho de copo, né? Tá bonito mesmo, pãe. Tá bonitinho de copo. Vamo ladinho lá. Não, vai lá. Eu não fui, não. Eu não fui. Você é maior. Tá madeirinho, pãe. Vamo lá, calma aí. Eu vim de família. Que que você tá de cueca, ô? Que botou enchimento na rola, pô. É o hot gel, pô. É o hot cuinhão da pila, maior do que o meu. Que cuinhão é esse, hein? Tá com prótese no cuinhão, né? É o que? 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 É o cara que... É o cara que tomou mais vitamina misturada no mundo. Ó, agora. Só tomou um pra cachaça e terrobo-lo. Só foi uma. Peraí, peraí. Saideira, saideira, pãe. Eu já tomei uma. Aí tu já não. Não, pãe só mais uma. Não, 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 pai. Tem que tomar uma parada agora. E aí, Bruninho? Vai ou não vai, pai? Olha a cara dela. Caraca, pai. Você mata até o Bruninho. Não, pai. Tem que comer o pão, pai. Não. Ela vai tirar sua cueca, irmão. Quem vai tirar? Você vai tirar? Tira a minha cueca. Ô, o Imbu, vamos tirar a cueca dele aqui. Não, 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 não. Sai fora. Não. Porra dele. Porra. O quebrado vai tirar a cabeça de vocês, galera? Cadê o outro? Cadê o outro? Mostra o abadurro. Mostra o abadurro. Aí é frieza. Tá com frio, mano. Como é que tu não tá? Eu tô com frio. Estou com frio. Pelo amor de Deus. Eu não quero não. Você vai perder isso, mas sai do mesmo. O quê? O bocado. Agora eu não quero. Sai do isso também. Cadê o muralha, pai? O muralha? Meu Deus do céu. Cadê o muralha? Muralha? Eita, caralho. Caraca, que lista top é o Nordeste, hein, mano? Praia do Amor. Olha aí, esse restaurantezão. Tá apaixonado, hein, pai? Eu só nasci agora. Todo canto que eu vou é assim, tipo. Mão dada. Quer ir pra mim mandar mexer? Nada melhor que a Praia do Amor. Meu Deus. E pegaram a mão dela só. É porque ela conhece o caminho, tipo, né? Não. Deixa ela na frente, então. Não, pra não se perder a bichinha. Não. Tá errado. Bicho de maria. É, né? Peraí, menor. Tá bem? Vamos aí, pô. Olha que legal, galera. Tamo aqui na Amor Tapeucaria, né? Um restaurante, um... Bem de frente pro... Pro mar, né, mano? Olha que legal, velho. Legal pra caramba. Você que vem a pipa, recomendo aí. E a vida, Bruno? Tá bem, pô? Muito bom. Graças a Deus. Almoçando. Uma coquinha. Vou ter presente. Só coquinha aqui ali, ó. Limão. Olha ali. Uma doçura. Abelha. Uma frieza, hein? Abelha. Uma abelha. Ei, pai, essa aí é o meu, né? É, mano. O que que é isso aí, pai? Explica. É a brownioca, doce de leite, recheada com pedacinhos de castanha e doce de leite. Apura? Apura. E aqui é a Praia do Amor, galera. A ideia do canal da Mansão Noritina é mostrar os pontos turísticos, né, pai? Não gravou nada de turismo hoje, né? Hoje não. Então, mas e aí? Pai, a gente tem uma certa dificuldade pra gravar com os caras nativos aqui. Não, mas não nativo. Mostrar a praia, mostrar... Ah, não. Isso já foi gravado. Não, aqui você não gravou porra nenhuma. A Praia do Amor, não. Então, pronto. Então, mas e aí? A gente tá na Praia do Amor, pai. Como que é, pai? Você morou oito anos aqui, você ficava bêbado e não sabe o que praia é essa. Eu não lembrava o que é. Aqui é lindo. Aqui é a Praia do Amor, pai. Caraca, olha o surfista lá. Caralha. Coloca na água. Coloca na água. Pra rua e pra banhista, boa pra surfista. Ei, Bruca. Eu quero ver esse negócio bem. Como é o nome desse negócio aí? Vai dizer que lá é, né, irmão? Isso aqui é pedra, mano. Ei, pai. Vai deixar a mãe sozinha ali, pai? Não, eu te espero. Olha, a infeliz agarrar. Ei! Pera, pera, pera. Tá vindo uma aqui, pai. Não, nada não. Nada não, pai. Aqui, ó. Aí, pai. Foi o que lhe dei. Vai indo, gato. Deixa eu ir falando o negócio aqui, pô. Vai indo, pode indo. Ele salvou duas vezes. Pode ir. Eu sou o Salvador Vidas. Não fique perto d'água, não. O tubarão ruida peixe. Ela é magrinha, né, pai? Magrinha desse jeito mesmo, pô. Que é bom. Eu não sei, eu não gosto de magrinha. Caralho, tu, pô. Nada passa, nada se perde na mão de nós, pô. A ruiva, né, pô? Não, a ruiva... Não, a ruiva... Ó, onde a ruiva já tá, pô? Olha lá, olha. Já tá no mar, pô. Olha lá. Te deixou. Solta ele, solta ele, solta ele. Ó, só morrer pra mim, não. Não me filma, não. Olha lá. Aquela bicha não bate bem, não, macho. Não. Olha o bloco. Vai matar o bloco, pô. Não, vai matar essa japa aí. Então, galera, estamos aqui na Praia do Amor, é isso, pai? Exatamente. Como que é esse brinque? Ah, olha isso. Aqui seria o canal da Nordestina, mas aí, ó. Olha o nosso câmera aí, tá? Ficou focando. Mas a ideia é o quê? Drinque do Amor, é isso? Isso. É específico aqui dessa barraca, qual é? Drinque Amor. Drinque Amor. É o específico da casa. Legal. Aí o bacardi, malibu, hortelã... Derruba. É. Abacaxi, morango... É. É isso. Parabéns pelos olhos, tá? Obrigada. Que o drink seja bonito igual seus olhos. Olha que... Que legal, pai. Pô, merece, pô, merece. Sabe qual que é a ideia, pai? Eu já fui... Pegava caminhão e trabalhava e dificilmente alguém elogiava, mano. E às vezes você tá num momento... Hoje é feriado, né, parece? É. Foi ontem. Foi ontem, sexta-feira. Às vezes eu elogio e já muda a união da pessoa, né? Mas sempre foi assim. Então é isso. Meu pessoal tá ali trabalhando. Trabalhando não, né? Era pra tá gravando aqui, mostrando as bebidas típicas. Mostrando os pontos turísticos. Isso que é a ideologia do canal Mansão Nordestina, tá ligado? É uma pegada bem diferente do que vem passando na Mansão Maromba. E vem feito na Mansão Raipa. É um trabalho diferente. Mostrando coisas legais. Como essa praia, um drone. Mas a gente tá evoluindo lá. Os surfistas lá embaixo. Imagina um... Um dronezão... Tô indo, gravando, divulgando. E mostrando um pouco a cultura aí do Nordeste, mano.